Quanto tempo faz que eu não apareço por aqui? E eu sempre começo os vídeos quando eu sumo com esta frase. Oi, galera! Tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo, estamos num cantinho novo. Quem assistiu o vídeo de domingo sabe a tour que aconteceu por aqui. Então, se você não assistiu, é um vídeo-vlog. Corre aqui no canal pra assistir, porque eu explico tudo, todas as mudanças que aconteceram, todo o caos que foi, porque, assim, tivemos um pequeno caos por aqui. Mas agora já tá se ajeitando e, aos poucos, também iremos mudando, tá? Porque, talvez, este cantinho não permanecerá assim. E eu sei que não vai ser assim pra sempre, tá? Mas é isso. O vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês os produtinhos que acabaram por aqui. Não são muitos, mas, como sempre acaba, e eu gosto de já ir mostrando pra vocês pra não acumular muita coisa e ficar coisas aqui jogadas pela casa. Jogadas pela casa é modo de dizer, tá? Porque tem o cantinho específico delas. Eu vou mostrar tudo pra vocês neste vídeo. Bom, antes de começar o vídeo, eu tenho que falar pra vocês do Cuponomia, que é parceiro do canal, gente, há muito, muito tempo. E eu uso o Cuponomia há muito tempo. E eu não posso deixar de dar essa dica pra vocês. Porque, pra quem não conhece, Cuponomia é uma plataforma que te oferece milhares de cupons de desconto. Sabe aquela comprinha que você faz online todo mês? Não sei se aí com vocês é assim, mas aqui sempre tem alguma coisa pra comprar online. Porque a gente sabe que a gente paga mais barato e utilizando cupons de desconto, então, aí fica irresistível. No Cuponomia, você consegue os cupons de desconto. Gente, tem mais de duas mil lojas parceiras cadastradas. Então, eu tenho certeza que a loja que você vai comprar online está no Cuponomia. E, além dos cupons de desconto, também tem o Cashback, gente. Se você não sabe o que é Cashback, você ativa e consegue resgatar parte do valor da sua compra de volta direto na sua conta bancária. Olha que legal! Além de utilizar cupons de desconto que são exclusivos do Cuponomia, você também tem parte do dinheiro da sua compra de volta na sua conta bancária. É irresistível, gente. Eu já falei pra vocês. Vai comprar online e precisa se cadastrar no Cuponomia. Eu vou deixar o link aqui embaixo só pra você clicar e fazer o seu cadastro super simples, rápido e fácil. E, além de se cadastrar, gente, o Cuponomia te dá de presente 5 reais que você pode resgatar mais tarde. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo. Corre pra se cadastrar pra poupar dinheiro nas suas compras online. Bora começar o vídeo, então, gente. Mostrar aqui pra vocês os produtinhos que acabaram. E a primeira coisa que eu vou mostrar é produto de cabelo, que vocês sabem, gente, que eu tô viciada. E eu não sei nem se eu falei pra vocês, mas não precisa nem falar, né? Cortei meu cabelo. Ele tá curtinho, ó. Tá aqui no meu ombro. Eu estou amando essa fase de cabelo curto porque fica muito mais simples, prático e rápido de você organizar. Não é organizar, mas de você, sabe, deixar ele prontinho pro dia a dia. Eu estou amando, gente. É que agora ele tá um pouquinho mais enrolado, mas quando ele fica mais liso, ele fica aqui mais ou menos, ó. Tirei todas as pontas que estavam estragadas de vários e vários processos. Descoloração, tintura, botox que eu fazia e agora não faço mais. Então, assim, gente, agora ficou só cabelo saudável por aqui. Tô pensando se eu vou mudar ou não. Comentei com vocês em um vídeo que talvez eu mudaria, né? Não sei se foi em um vídeo ou se foi lá no meu Instagram. Mas eu não sei, gente. Eu tô me gostando com essa cor de cabelo mais escura. Acho que dá um realce aqui, sabe? Um contraste. Enfim, então, vamos falar de produto de cabelo que acabou. E o primeiro que acabou há muito tempo atrás, gente, foi esse aqui, ó. Esse daqui é tipo uma ampula, né? É uma máscara do Boticário, é da linha Matte Science. E essa daqui é a de reconstrução, porque eu amo fazer a etapa de reconstrução no meu cabelo. Então, eu amo os produtinhos de reconstrução, porque eu consigo sentir e ver a diferença, sabe? No tratamento. Nutrição e hidratação eu gosto também, principalmente nutrição. Meu cabelo ama nutrição. Mas quando eu faço a etapa de reconstrução, no meu cabelo, principalmente, né? Com essa etapa eu consigo ver diferença, sabe? Não sei se vocês me entendem. Então, eu usei esse produtinho aqui, ó. Do começo ao fim. E assim. Aqui diz que tem peptídeos inteligentes, mas óleo de amaranto. E eu sinto nele, gente, um cheiro de óleo de coco. Não sei porquê. Parece um produto de coco aqui. E é de reconstrução, mas eu senti também que hidratou o meu cabelo. Então, assim, gostei bastante. Esse daqui eu acho que eu comprei. Sabe quando você vai no boticário fazer compra e aí no caixa eles te oferecem alguns produtinhos bem baratinhos? Se eu não me engano, eu paguei 15 reais nessa máscara e eu gostei bastante, tá? Não digo que compro de novo, porque gosto de conhecer vários produtos de cabelo, mas vale a pena isso, você pegar numa promoção dessas, enfim. Né? Vale a pena você conhecer esse produto, porque ele é muito bom. Outro produto de cabelo que acabou por aqui, gente, foi o meu shampoo a seco. Eu tô usando esse aqui da Rica. Esse daqui é o de berries, shakeberry. É aquele roxinho, o cheiro dele é muito bom. É o cheiro frutado, adoscado. Gosto bastante. Hum, dá pra sentir aqui ainda. Gente, maravilhoso esse cheirinho. Fica o cheirinho no cabelo, mas não é aquele cheiro muito forte, não. É aquele cheiro bem delicadinho, sabe? Suado. Só pra mostrar que você passou um produtinho. Gosto bastante desse shampoo, mas eu sempre falo pra vocês do preço elevado que tem, porque esse daqui eu encontro por 30, 30 e alguma coisa aqui na minha cidade. Eu acho caro. Mas vale a pena, porque ele cumpre muito bem o propósito dele, que é de dar uma disfarçada na oleosidade. Meu cabelo é extremamente oleoso. Eu sempre falo isso pra vocês. Eu lavo ele num dia. Se eu lavar ele de manhã à noite, ele já vai estar oleoso, a raiz. No outro dia, então, nem se fala. Então, o que me ajuda pra ter que evitar ficar lavando o cabelo todos os dias, porque com a correria, com a minha rotina, é quase que inviável eu lavar o cabelo todos os dias. Então, eu uso... Eu sempre lavo o meu cabelo num dia, no outro eu já tenho que usar shampoo a seco. Então, isso aqui tá presente na minha rotina. Não adianta. Já tentei várias vezes comprar outros shampoos a seco. Já usei da Karina. Já usei várias marcas, gente. Mas esse daqui continua sendo queridinha, porque esse daqui é muito bom. E aí, sempre falam, né, comentam aqui embaixo que tem dificuldade pra aplicar. O que que eu faço, gente, que dá super certo. Aplico numa distância, tipo, uns 30 centímetros, porque aqui fala que o indicado é você aplicar bem longinho do cabelo assim, pra não deixar aquele aspecto esbranquiçado. E assim, quando fica branco, porque às vezes fica, eu deixo ali meu cabelo absorver uns 10 minutinhos. Então, eu aplico bem antes de sair, por exemplo. Porque eu vou deixar ali o produto agindo no meu cabelo e depois eu venho massageando com a mão e passo a escova. Gente, o branco sai na hora. Então, assim, não tenham medo de usar shampoo a seco, porque se ficar branco, sai, tá? É só você espalhar com a mão e depois com a escova. Sai imediatamente. E o aspecto do cabelo fica como se você tivesse lavado. Eu amo shampoo a seco. Falando em shampoo a seco, temos aqui um shampoo de verdade, gente. Um shampoo e um condicionador da linha da Eudora. Acabei com mais um kitzinho. Esse daqui é da linha Cicaterp. Então, olha o estado. Olha o estado dessa embalagem. Sério. Tá, tipo, literalmente acabado. Eu usei e eu gostei muito dessa linha. Se eu não me engano, ainda sobrou um restinho da máscara, porque eu tinha linha completa, né? Shampoo, condicionador e máscara. Se eu não me engano, até o Livin. Então, tem aqui ainda máscara e Livin. A máscara eu acho que já tá nos finalmentes também, tá? E aqui diz que é uma linha que cicatriza e restaura a fibra na primeira aplicação. Terapia duradoura. O que eu senti? É como se tivesse ali meio que na etapa de reconstrução, barra nutrição, barra hidratação. Não sei, gente. Senti tudo de uma vez só. Eu sinto que realmente restaura a fibra do meu cabelo, aquele aspecto mais ressecado. Eu sinto que tira essa linha, sabe? Deixa ele mais emoliente, mais hidratado. Até no toque você consegue sentir. Se bem que esse cabelo cortado, no toque ele tá maravilhoso. E eu gosto bastante dessa linha por isso, porque eu sinto que é tudo num produto só. Então, eu sinto que reconstrói, tira aquele aspecto poroso do meu cabelo, hidrata, deixa o cabelo soltinho. Sem contar o cheiro, gente. Eu amo os cheiros dos produtos da Eudora. Então, assim, acabou. Eu quero conhecer outra linha da Eudora. Eu sei que tem alguns, vários lançamentos que eu ainda não testei. E, assim, se for pra escolher outro, tipo, que faz tudo num só, eu escolheria essa linha aqui, tá? Vale a pena conhecer também. Produtos da Eudora, gente, são muito baratos e traz um resultado incrível pro cabelo. Eu sou apaixonada, sou suspeita pra falar. Porque, assim, se você me falar, ah, eu preciso fazer um tratamento no meu cabelo, mas eu não posso gastar muito dinheiro. Que produtos que você me indica? Que marca que você me indica? Gente, de olhos fechados, Eudora. Porque, assim, não são produtos caros, mas o resultado que dá é de imediato. É logo no primeiro uso. Então, fica a dica aí se você tá procurando uma linha de produtos medianos, porque não são tão baratos, mas também não são extremamente caros pelo resultado que eles dão no cabelo. De cabelo foi só. Agora temos aqui um produtinho que eu usava no corpo. Mas como assim corpo? Porque vocês vão entender. Acabou, gente, esse talco aqui dessa marca Jean Rosé. O que eu fazia com esse produto aqui, gente? Deve estar falando. Meu Deus, o que você menina ia fazer com o talco? Isso aqui é um talco líquido, tá? É como se fosse um hidratante. E aqui diz que proporciona suavidade, emoliência e refrescância. Aqui indica pra você usar na pele toda, no corpo todo, como se fosse um hidratante. Mas eu usava esse daqui, gente, pra passar entre as coxas, sabe? Aquele negócio de ficar a roção de uma na outra, que às vezes dá queimadura na pele, fica ali irritado. Então, eu usava esse produto pra isso, sem contar o cheirinho. Tem o cheirinho de talco, gente. Uma delícia e perfuma, sabe? A pele fica com aquele cheirinho bem suave. Eu amava esse produto, amava. Só que assim, não é um produto barato. Eu achei no Mercado Livre. Na época, eu acho que eu paguei 30 reais. E aí, tem outros hidratantes aqui, olhos corporais, que dá pra você fazer dessa mesma forma, passar entre as coxas e dar o mesmo resultado. Então, assim, comprei pra experimentar. Se eu não me engano, eu vi essa dica... Porque eu não conhecia essa marca. Eu vi essa dica aqui no YouTube. Algum comentário, alguma pessoa deixou aqui, falando que era uma marca antiga e muito boa. Até a embalagem dela, né? A arte da embalagem remete. É uma marca mais antiga mesmo. E aí, eu comprei pra testar, porque eu fiquei curiosa, né? Nessa marca Jean Rosé. É um produto de 150ml. Rendeu demais, porque é tipo um hidratante muito líquido. Então, um pouquinho que você coloca na mão, você já consegue espalhar por tudo. E como ele hidrata muito a pele, porque realmente hidrata, gente. A hidratação disso aqui é real. Então, não tinha aquele atrito entre as coxas, que machuca, né? Pra algumas mulheres, machuca. E eu gostei de usar muito pra fazer isso. Então, é tipo assim, era só nesse local. Então, ele rendeu demais pra mim. Acho que já tem uns dois anos que eu comprei. E tipo, nem chegou perto de vencer. Porque vem, assim, setembro de 2024. Acabou antes, assim. Amei. De skincare, temos três produtinhos aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Dois, eu acho que eu já mostrei em algum vídeo. Um, eu tenho certeza que eu ainda não mostrei. Vou mostrar. Que é esse daqui da Eudora, gente. Esse daqui é o Neo, da linha Neo, da Hermitage Total Regenerate. É um hidratante anti-idade, cinco vezes mais potente. É um sérum concentrado dia e noite. Ele vem nessa embalagem. Muito chique. É de vidro. Gente, isso aqui hidrata muito a pele. Apesar de falar que regenera, né? De ser cinco vezes mais potente. Eu senti que hidrata demais. Tipo, hidratava muito a minha pele. Ficava aquele vício bonito. Pele hidratada, cuidada. Senti ali uma regeneração. Um negócio de entidade, assim. Eu acho que você tem que usar muito pra poder sentir, né? Aquele resultado a longo prazo. Eu usei isso aqui inteiro. Tem 30 gramas. E assim, além da hidratação, eu não consigo dizer pra vocês se diminuiu ali marcas de expressão. Enfim. Porque como eu falei pra vocês, eu acho que é um uso contínuo pra você conseguir sentir uma diferença. E eu também não usava todos os dias. Porque como tem muito produto aqui pra eu usar, eu acabava intercalando esse produto com outro. Enfim. Então, não dá pra dizer, né? O resultado em si das linhas de expressões do negócio ali é a entidade. Mas no quesito hidratação, isso aqui é maravilhoso. Nem sei se é mais vendido, porque esses negócios aí de linhas às vezes vai e volta, vai e volta. Enfim. Mas se tiver, vale muito a pena. Também não sei se tem refil. Porque na Natura eu sei que alguns produtinhos têm refil. Se tiver, também vale super a pena. Se tivesse refil, eu compraria pra poder repor, pra poder continuar usando. Porque de verdade, é muito bom. Os dois últimos produtos que eu não sei se eu já mostrei pra vocês, eu acho que eu já mostrei. Só que assim, quando eu faço o vídeo de acabados, imediatamente eu já descarto as embalagens pra não me confundir. Esses dois aqui, por algum motivo, eu não descartei. Então, não sei se já foi em vídeo de acabados, vou mostrar aqui superficialmente, falar o que eu achei, se eu gostei ou não. São esses dois produtos aqui, ó. Um da Principia e um da Natura, tá? O da Principia é a niacinamida e o zinco. É 10% niacinamida e 1% zinco-PCA. Gostei demais, gente. Pra quem tem problema aí com cravinhos, com espinha, maravilhoso. Hidrata também super a pele. É um sérum super levinho. Eu passava na minha rotina noturna, então antes de dormir, depois de dar a pele limpa, né, de lavar ela, enfim, passa esse produtinho aqui, gente, auxilia demais na oleosidade da pele, a combater a oleosidade da pele, os cravinhos, né, o excesso de cravinho. Ah, as espinhas, né, ele meio que controlou as minhas espinhas por conta do zinco, então assim, gosto demais, né, controlou o excesso da oleosidade. Gosto muito da Principia, tá? Eu acho que é uma linha de skincare, uma marca de skincare com produtos super acessíveis, gente. Acho que isso aqui eu paguei R$ 49,00. Tem no mercado livre, tipo, chega no outro dia no envio full, então amo a marca Principia. E o outro produtinho, como eu falei pra vocês, é esse daqui da linha Cronos de Natura. Esse daqui é um sérum intensivo lifting e firmeza. também hidrata a minha pele, que é uma beleza, gente, isso aqui hidrata demais. E é uma linha meio que intermediária pra combater já os sinais de envelhecimento. Então aqui diz que você pode passar no rosto e no pescoço. Tem já Tobá Triplo Peptídeo. E assim, você sente, sabe, na hora, instantânea, aquele efeito lifting. Gosto demais, gente. Tô focando muito nesses produtinhos antes de dar, porque tá na hora de começar. Então assim, gosto bastante. Eu sei que esses produtinhos da Natura tem refil, então o que vale muito a pena, porque compensa muito. Você só ir comprando o refil pra colocar aqui, você paga mais barato. E falando em pagar barato, gente, nós temos cupom de desconto no Espaço da Natura da Carol, que é a minha parceira de, ó, muitos e muitos anos aqui do canal. Eu sempre deixo o link aqui no box de informações, é só você clicar nesse link, você vai automaticamente pro Espaço da Natura. Gente, é a Natura que faz entrega na sua casa. Super de confiança, entrega super rápida. E eu sempre falo pra vocês que no Espaço da Carol os produtos são muito mais em conta. Tem os cupons de desconto também, vou deixar tudo aqui passando pra vocês. E é isso, este foi o vídeo de produtinhos acabados. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que acabou por aí, o que você recompra, o que você não compra, o que acabou e você, assim, odiou, detestou, não valeu a pena. Sempre tem uma compra assim, né? Faz tempo que eu não faço esse tipo de compra, mas quando eu fizer eu conto pra vocês. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!